Júdicea, você tá dizendo que não me ama mais, Júdicea? Júdicea, você corta aqui. Acabou. Tudo, acabou. Por que você? Júdicea, olha o seguinte. Você tá mentindo na minha frente, Júdicea? Júdicea, você... Júdicea, você tá mentindo na minha frente, que meu Deus. Você mentir... Você podia mentir, mas por trás, Júdicea. Agora na minha frente, Júdicea? Júdicea, você é o cretinho. Eu te odeio. Eu tava sendo acabado de nós. Cinco meses no saneamento, pra nada, Júdicea. Coupa a sua, Júdicea. Cinco meses, foi passando o problema. Você é final de nós, né, Júdicea? Você não me deu valor, Júdicea. Júdicea, é o seguinte. Acabou. Você não soube me dar valor, tá entendendo? Júdicea, é o seguinte. Você vai arrumar uma machinha que não me deu valor, e você vai gostar mesmo. Porque eu sei que você é, Júdicea. Júdicea, é o seguinte. Júdicea, o caminho tá acabado. Acabou. Chega. Não aguento mais. Tá tudo acabado. Eu não aguento mais. Acabou. Acabou. Estou por aqui com você. E tem mais. Agora eu vou dar de Júdicea. Júdicea.